Música No passado dia 7 de junho, pelas 21 horas, o bar do Cine Teatro Loutano abriu as portas para a rúbrica Conversas à Quinta. Durante mais de 120 minutos, onde foram apresentados dois projetos culturais de artes performativas do Conselho de Loulé. A Folha de Medronho, que se fez representar por João de Melo Alvim e por Alexandre Diogo, e o coletivo Janela Aberta, mais conhecido por JAT, na presença de Miguel Martins Pessoa e Diana Bernardo. O objetivo desta sessão vai ser um bocadinho dois. Vamos falar um bocadinho sobre... o objetivo é conhecê-los um bocadinho melhor, cada um deles, mas também falarmos sobre aquilo que são os projetos deles e aquilo que eles pretendem fazer e aquilo que eles andam a fazer aqui no Conselho de Loulé. É muito importante a realização destas iniciativas porque permite, primeiro, que pessoas que não se conheçam passem a conhecer-se e, ao mesmo tempo, partilhar, trocar ideias. Eu tenho a certeza que, por pouco que fosse, cada um de nós vai pensar em qualquer coisa que eu vi. Portanto, o teletro que está a estimular o pensamento, que é uma coisa que cada vez mais é menos incentivada. Cada vez mais é menos incentivada. É as pessoas que pensam. O programador cultural do Cine Teatro Loutano, Paulo Pires, guiou a conversa de extrema importância para gerar debate sobre aspectos culturais. Estas conversas à quinta-feira são importantes na medida em que constituem uma dimensão que nós consideramos muito relevante dentro da nossa programação, que é esta dimensão da reflexão e do debate de ideias e do questionamento, tentando sempre envolver figuras ligadas às artes e letras, figuras com um percurso reconhecido, com um percurso singular, e promover, ao fim e ao cabo, a partilha e o debate de ideias e estimular a consciência crítica do nosso público e, neste caso, como aconteceu hoje, dar a conhecer melhor o trabalho que algumas destruturas estão a fazer aqui no Conselho de Olé. Eunice Minhoz era o nome indicado inicialmente para fazer parte das conversas à quinta, mas devido a problemas de saúde não pôde estar presente. Miguel Martins Pessoa refere que a responsabilidade por estar a substituir era grande. Olha, foi muito agradável, eu estava um bocadinho receoso por sermos os substitutos de Eunice Minhoz, era uma responsabilidade um bocadinho grande, mas correu muito bem, foi muito agradável, o Paulo soube guiar muito bem a conversa e os temas que foram aqui abordados foram muito pertinentes, por isso foi bom. A Folha de Medronho e o Jato foram apresentados ao público presente através de histórias, fotografias e vídeos. A Folha de Medronho é uma jovenzinha, nem um ano tem, foi criada aqui em Olé há pouquíssimo tempo, reúne pessoas que têm, com experiências muito variadas, uns com percursos maiores no campo das artes performativas, outros sem experiência nenhuma de artes performativas, as pessoas aqui da sociedade, chamamos civil de Olé, que acharam que o projeto devia ser apoiado e que Olé é apreciado, que professores trabalhem no tribunal ou que são trabalhando em baixo em que elaboram nos hotéis e tal, porque criamos uma pequena associação que não é para crescer para já, queremos estruturar, é uma marca que nós queremos fazer as coisinhas com calma e, portanto, neste momento as coisas estão a correr bem, porque nós, os projetos que vamos elaborando, são projetos que nós sabemos que podemos cumprir, acho que isso é muito importante. Nós fazemos de tudo, somos atores, somos encenadores, somos formadores, somos produtores, gravamos vídeo, editamos, tiramos fotografias, fazemos tudo, fazemos cartazes, mas o nosso raio de ação é o teatro, portanto, como produção de teatro, espetáculos, como formação e temos um raio de ação, digamos, entre Faro, Olé e Quarteira. No final ainda houve tempo para perguntas e para anunciar em primeira mão a programação do Cineteatro da próxima temporada. Tchau, tchau, tchau.